Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Com a instalação da Frente Parlamentar em defesa do setor pesqueiro e pela construção de um plano de gestão pesqueira sustentável aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, nós aqui no Parlamento Gaúcho constituímos um espaço importante de debate, de discussão sobre toda a política para pesca no nosso Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um Estado que tem um potencial pesqueiro muito grande, seja nas suas águas interiores como também na sua costa. Infelizmente o Estado não tem aproveitado esse potencial e não tem prestigiado os pescadores que vivem dessa atividade. Muitas famílias que se dedicavam à pesca artesanal e que hoje estão desistindo. Nós já tivemos uma expressiva quantidade de pescadores e hoje se resume em torno de 15 mil famílias no Estado do Rio Grande do Sul. Os pescadores artesanais no Estado do Rio Grande do Sul vivem um dilema e um momento de muita dificuldade. A proibição da pesca do bagre tem sido um limitador da renda de em torno de 10 mil famílias de pescadores artesanais. Nós temos a questão da tainha num debate muito forte no sentido de limitação da pesca da tainha. Temos um problema que é um dos mais graves, que é a não emissão dos novos registros para pescadores jovens, para filhos de pescadores que desejam se dedicar para esta atividade. Isto tem sido um limitador para que a sucessão na pesca possa acontecer. Muitos jovens não estão querendo seguir a profissão dos seus pais. Temos também a falta de informação, de articulação no que diz respeito aos processos de fiscalização, que muitas vezes acabam sendo processos extremamente agressivos e não dialogam com a realidade e a vida cotidiana das comunidades de pescadores artesanais. E tem uma outra questão que nós precisamos aqui nos reportar, que é o tema da legislação sobre comunidades e povos tradicionais. Os pescadores artesanais que estão na nossa costa, no estado do Rio Grande do Sul, são considerados comunidades tradicionais. Estão ali há muitos anos, há séculos, mais de séculos. E elas não podem ter fatores externos que alterem a condição da sua renda, na ferição da sua renda, a partir das atividades que desenvolvem num processo histórico de muito tempo. Isso precisa ser resgatado. Nós precisamos fazer a legislação federal de comunidade tradicional para os pescadores artesanais de todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem um outro elemento que é um fator que precisa ser muito bem avaliado, que é a pesca predatória das grandes embarcações industriais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, da região de Santos, Santa Catarina, Espírito Santo, que vem aqui, pescam na costa gaúcha. O evento do bagre que aconteceu, das 25 toneladas de bagres encontradas no litoral norte, é um sintoma do que isso acontece. Aquilo foi um descarte do bagre, espécie proibida da pesca, que o pescador do estado, o pescador artesanal, não pode pescar, pois essa pesca predatória vem aqui, pesca, leva esse recurso todo embora. O estado perde em recurso, o estado perde em arrecadação e geração de emprego e de riqueza, e vai embora para outros estados. Além do mais, essa pesca predatória na costa prejudica enormemente a pesca nas nossas águas interiores, porque esses peixes migram e faz parte do seu ciclo de vida passar também pelas lagoas e pelos rios do nosso estado. Então, nós precisamos fazer um amplo debate e nós estamos propondo, a partir dessa formatação de uma frente parlamentar, do reforço do Conselho Estadual da Pesca, do reforço de todas as entidades, dos fóruns que existem, dos nossos sindicatos, das nossas colônias de pescadores, o reforço de uma discussão para constituir um código estadual de pesca. Que a gente possa ter um instrumento legal que organize todo o processo da pesca no estado do Rio Grande do Sul, que a gente possa preservar essas famílias que vivem dessa atividade, e que a gente possa preservar essa atividade como um elemento gerador de oportunidade, de empregos, de renda, de recursos para o nosso estado e preservar o ganha-pão de muitas famílias no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso objetivo, para isso nós vamos trabalhar de uma maneira cotidiana, vamos trabalhar de uma maneira contínua a avançar nesse processo. Não podemos mais continuar sofrendo o revés que a gente vem sofrendo, não ter o envolvimento dos governos e o estado do Rio Grande do Sul desperdiçar um recurso tão rico, tão nobre, que é o recurso das suas águas.